Fala galera, eu me chamo Diogo e vocês estão assistindo ao canal o PlayU Faz algum tempo, eu sempre volto nessa né Temos uns hiatos grandes aí entre um vídeo e outro Mas acredite, é por uma boa causa De qualquer modo, hoje eu vou fazer pra vocês um unboxing O unboxing de um pacote que eu recebi de um amigo meu, o Juliano do canal Os Invasores O canal no qual eu faço parte Que ele mandou pra mim, lá de Sara Em Criciúma Então, bora acompanhar o que ele mandou Já tirei o endereço, que ninguém tem que saber né O endereço, essas coisas E vamos ver o que tem aqui dentro Isso, eu já deixei aberto aqui também pra facilitar, tá bem? Olha só Olha o pacotão de revistas Show de bola né É, olha só Que legal Ciclopédia CD1 Ele mandou uns extras aqui pra mim Na verdade eu sabia que ele ia mandar essas old gamers aqui Que são alguns volumes que me faltam O unboxing vai ser um pouco rápido em decorrência do meu filho estar aqui É, como ele tá de férias aqui é um pouco difícil Pai, pai Cheio, né? Porque basicamente era uma pessoa Só que escrevia tudo Fazia bem, mas Você começa a perder um pouco, né? Daquela graça de você ter uma escrita Diferenciada E agora vamos Para os presentinhos a mais, esses plus Guerra Mundial Z Olha, o Vamos dizer assim que o filme é ruim Eu espero que o livro seja bom Olha, esse aqui deve ser legal, hein? Sátiras da Relações Conjugais Aliás, o Juliano Ele tem um perfil no Instagram Sobre livros, que ele costuma Ler, comentar Ele até faz algumas citações, é bem interessante E não só isso, né? Ele vai ser pelo menos no canal dos Invasores Então, por favor, né? Acompanhe lá, tá bem legal É isso, o unboxing É basicamente isso, são essas revistas Old Gamers que Eu tava bem empolgado Até porque eu não li elas, né? Hoje em dia tem no Database Data K7, né? Database Acho que mudou agora Data 7 Então, você até consegue ler Formato digital Mas como eu compro desde o primeiro volume Eu realmente queria muito Ter ela quase completa Essas linhas aqui, mais novas Eu não vou mentir pra vocês Eu não gosto tanto Já tá bem diferenciado Você pode ver que O conteúdo foi bem Drasticamente reduzido Talvez em decorrência de baixa venda Problemas Whatever Mas você percebe que Deu uma bela redução Os posters continuam aquelas coisas, né? Incríveis Eu tenho vários deles Eu espero em algum momento Até enquadrar Mas eu não tenho espaço pra isso No momento, né? Fica aí Isso aqui é legal também Eu vou fazer Se vocês interessarem Eu posso fazer um vídeo Mostrando todos os volumes Que eu tenho Pega um dia aí que Eu conseguir estar sozinho Eu faço um vídeo mostrando Cada uma dos volumes E até disserto um pouco A respeito de cada uma delas Que sempre tem alguma edição Que tem alguns textos Mais interessantes que outros E assim por diante O delicioso Mortal Kombat 2 Que pra mim Até hoje É o melhor Mortal Kombat Dessa geração Que eles lançaram Gosto muito do 3 Ultimate Mas o 2 é Eterno É isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É um unboxing rápido Eu acho que em unboxing Não há muito o que enrolar Não há muito o que se Ficar dissertando a respeito Mas eu queria muito mostrar Porque é uma forma também De agradecer o meu amigo Juliano, né? O Brinti é amigo Mais de 10 anos É uma pessoa que eu tenho Nossa, eu tenho um imenso carinho por ele E... Poxa Fiquei muito feliz Eu até tô devendo De enviar alguns itens pra ele Mas na loucura Que tá a minha rotina Eu não tô conseguindo Fazer muita coisa Mas... Valeu, Juliano Muito obrigado Bota a certeza que Eu vou guardar com muito carinho E se você não conhece No canal dos invasores Que eu já disse Em outros vídeos Por favor, se inscreva No canal dos invasores Sigam Juliano No Instagram Eu vou deixar a descrição E recentemente O... O nosso amigo Vini Ele fez uma live Zerando Cronotriger De cabo a rabo Começou 5 e pouco da manhã Foi até Altas horas do dia E encerrou num dia Esse é... Eu não faço isso Nunca terminei Cronotriger Me julguem Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima E até a próxima